E conseguiu roubar a bola Recebeu em boa posição Tá protegendo bem a bola Na subida ao ataque Fez a ligação com o ataque Ele mandou a bola pra frente Marlon Pepe Ficou ali na esquerda procurando alguém Chocou na área Tanta gente lá dentro da área O cara cruza desse jeito Chutão pra frente Michael Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Lisieiro O jogo começa equilibrado Com os dois times buscando abrir o placar Aí Rossi Cruzamento de Rossi Limbou a área ali atrás Está marcado esse canteio E ele chegou ali pra tomar conta, hein? A bola tá subida ao alto e tampou de cabeça Faltou pontaria na cabeçada Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga Se não reforçar a zaga, pode se complicar na base Se não reforçar a zaga, pode se complicar na base E aí E aí